Depois do fim dessa segunda temporada de Mushoku Tensei, cara, as coisas começaram a fluir de uma forma um pouco diferente na vida do Hudeus. Infelizmente, tivemos a perda do pai dele e agora a família tá com uma nova pessoa entrando, né, que é a Roxy. E muitas dúvidas apareciam pra gente em relação a isso, esse final. Inclusive, o Hudeus vai ficar com a Roxy realmente como esposa dele? Ele perdeu realmente aquele braço na luta contra a Hydra lá e ficou sem o braço? Ele vai recuperar o braço de novo? Então, cara, eu recebi muitas e muitas mensagens no meu Instagram, principalmente perguntando sobre isso. Então, se você não segue, segue lá rapidinho, com certeza você pode me mandar a sua pergunta. Quem sabe ela não vira um vídeo aqui no canal ou eu te respondo por lá também pra gente trocar mais ideias. E olha só, a gente vai falar exatamente disso daqui hoje. O momento em que o Hudeus recuperou o braço dele, quer dizer, parcialmente, porque o braço não é um braço humano, é um pouco diferente. E também apresentou a Roxy agora pros amigos dele como a segunda esposa. Então, já se prepara aí, se aconchega e vem comigo pra gente acompanhar direitinho. Vamos lá. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Vinas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera. Uma certa manhã, o Hudeus acabou despertando ali pelo melhor aroma que ele já sentiu na vida dele. Ele encheu o coração dele de uma coisa calorosa, né? Maravilhosa, várias emoções. E, cara, assustadoramente sedutor, ele foi lá, levantou e olhou pro lado, se deparando com uma deusa na cama do lado dele, dormindo profundamente. Essa deusa tinha um rosto angelical. Tava ali a centímetros de distância dos olhos do Hudeus. E ele podia sentir a respiração suave dela através do narizinho. Inclusive, era muito bonito. Lentamente, ele saiu dos cobertores, ficou de joelhos, né? Mas ele ficou em silêncio porque, nessa hora, ele começou a agradecer. Fez, tipo, uma súplica, né, pro deus humano ali, ou pro que ele acreditasse na hora. Porque, cara, uma pessoa sagrada pra ele tava na cama dele. Ele sentiu que era uma parada natural demonstrar uma devida reverência no geral, fazer realmente um apelo pra isso. Com as mãos trêmulas, então, ele puxou o cobertor pra cima e viu que essa deusa que tava esperando, que tava com o corpo ali sem roupa, praticamente, do lado dele, era a Roxy. Ele dormiu com a Roxy. E será que seria permitido ele tocar nela, sentindo uma bênção até implícita vindo dos céus? Afinal de contas, a deusa tava ali junto com ele, né? Ele considerava ela uma deusa. Isso começou a sobrecarregar a alma do Hudeus. Como o pecado que tava barrando os portões ali de entrar no céu no final das contas. Desde o momento, então, ele não fez nada. Ele só começou a ver o quarto se inundando numa luz brilhante. Começou a ficar mais bonito, né? Começou a clarear o dia. E aí, cara, ele não podia evitar o seu pequeno apóstolo ali, que estivesse particularmente fervoroso naquela manhã. Olha só, galera. O apóstolo que a gente tá falando... Você deve saber o que que é, né? Aquilo lá embaixo. Pois é. Naquela manhã, a Roxy tava lá, linda, perfeita. E aí, ele virou pro lado. Ela mostrou a nuca dela pra ele. Porque sabe que os homens têm uma perdição certa em nucas, né? Hudeus é muito assim. Só que na nuca dela não tava normal, não. Já tava todos os chupões ali que ele deixou no pescoço dela na noite anterior. Então, ele se sentiu verdadeiramente o homem mais sortudo do mundo. Lembrando que ele não tinha mais tempo pela manhã. Então, ele decidiu acordar a Roxy, chamando ela ali devagarzinho e tal. Quando ela abriu os olhos, ela se sentou devagar e tal. E as coisas começaram a fluir dos dois. Fazendo com que o Hudeus se sentisse como se todas as luzes estivessem desaparecendo do mundo. Só tivesse a Roxy ali. E ela, inclusive, agradeceu ele pela noite passada. Falando que foi uma parada muito especial pros dois. Porque eles tinham concordado que ela tornaria-se oficialmente agora a sua segunda esposa. Assim que a Sylph desce à luz a primeira filha do Hudeus. Eles não tinham dormido juntos desde a chegada dele lá em Sharia. Mas o Hudeus se esforçou pra caramba pra poder transformar aquela noite numa noite especial. Aliviar a Roxy na noite passada. E ela comentou que não sabia que existiam técnicas que ele tinha feito. Ele explicou que, na verdade, ele usou todos os truques que ele conhecia. O que é engraçado a gente ver. Uma evolução do Hudeus de um cara que não levantava pipa pra um cara mais profissional da cama ali. É doideira. Mesmo que fizesse perguntas em cada um desse processo e tal. O Hudeus guiou a própria Roxy com algumas dicas e tal. Algumas explicações. Seguidas de demonstrações práticas que não. Eu não vou fazer aqui pra vocês verem isso. Porque não volto. Então, ela foi lá e pediu por mais detalhes da próxima vez. Só que, ele sugeriu até que ela pudesse se deitar junto com ele. Pra poder ensinar, né? Mostrar fisicamente o negócio. E só que as coisas não fluíram por aí. Ela ficou um pouco envergonhada com essa parada. Levantou, foi caminhando pelo quarto. E aí, ele olhou pra ela. Fingiu que, tipo, era como se ela tivesse se vestido o tempo todo. Mas não tava, né? E ele até notou os arranhões que ela tinha feito nas costas dele. Tudo. Aquele negócio. Deve ser uma noite muito calorosa. Garantiu que essas marcas foi pros dois estarem se sentindo muito bem. Claramente, esperando no final das contas, o Judas foi lá, deu um beijo nela. E ele sabia que se ele aceitasse esse beijinho aí, né? Fosse mais a fundo. Com certeza, ele ia acabar na cama de novo. Ele não podia fazer aquilo ali. Porque ele precisava fazer outras coisas. Então, ele se conteve e acariciou ali a bochechinha da Roxy e tal. Não deu o beijo completo nela, né? E a Roxy se afastou. Ficou um pouco envergonhada. E começou a vestir a roupa. Indo embora também. Depois de pronto, a Roxy perguntou se tava tudo bem. E ela falou com o Judas ali. Ele confirmou que tava de boa. E ela tava um pouco preocupada, né? Até porque era o primeiro dia no novo trabalho dela. Como parte do corpo decente da Universidade de Magia. E era uma universidade muito prestigiada. Se eu não me engano, a universidade que ela estudou quando era mais nova. Enquanto isso, o Judas estaria começando o terceiro ano dele como estudante. Voltando alguns meses no tempo agora. Depois de uma semana da jornada. As coisas começaram a se acalmar de novo, né? Quando aconteceu aquilo tudo com o Poe e tal. Enquanto ele relaxava lá no sofá da sala. A Roxy entrou e falou sobre o desejo de trabalhar na Universidade de Magia. Ele demorou um pouco pra poder entender isso. Só que logo percebeu que ela queria ser uma professora. E isso era muito bacana se a gente for parar pra pensar. Ela se sentia inquieta. Ela queria ser muito mais útil. Já que, mano, ela não se considerava útil pra casa. E não era o tipo de pessoa que era dona de casa, né? Tinham poucas tarefas domésticas que precisavam ser feitas. E já tinham duas criadas ali que faziam isso. Então a Roxy sempre gostou de ensinar com os talentos dela a sabedoria. Isso tudo seria um desperdício se ela não fizesse. Manter ela só como uma ajudante no dia a dia. Pô, ia ser literalmente um desperdício total. Apesar de gostar da ideia de ter ela pra si mesma. O Hudeus, lógico, que deveria compartilhar o conhecimento dela com o mundo. Ele também não ia poder ficar prendendo a Roxy dentro de casa. Senão já viria cárcere privado isso daí. Mas no final das contas ela mencionou o antigo mestre dela. O Genius, né? Que ele agora é o vice-diretor da Universidade. O que deixou ela um pouco nervosa também. Mas ele garantiu que resolveria qualquer mal-entendido. E encorajou também ela a seguir em frente. No dia da visita lá de encontrar o Genius, né? Enterrado sob uma montanha de documentos. Mas prontamente ele concordou em falar com os dois de boa. A Roxy e ele se acomodaram lá no sofá diante do Genius. E ele recepcionou com um sorriso um pouco esquisito, né? Mencionando alguns comentários duros que ele fez no passado com a Roxy. Mas o clima foi de reconciliação deles. A conversa começou a se formar, a ficar mais tensa com os dois ali. Cuidadosos pra não dizer nada que pudesse desencadear uma explosão de raiva no cara. O que poderia acontecer. Só que assim que eles se desculparam, visivelmente todos os dois relaxaram. Então o Genius foi lá e perguntou o que poderia fazer por eles. E a Roxy explicou que depois das suas viagens, ela acabou descobrindo a alegria dela que queria ser recompensada por ensinar as pessoas. Queria se tornar a instrutora da Universidade. E o Genius, com um leve sorriso, ele lembrou que antes considerava os professores ali totalmente inúteis, né? A Roxy sempre falou isso no passado. E comentou sobre como ela certamente mudou e amadureceu muito com o tempo. O Judas ficou se sentindo um pouco mais excluído quando ele percebeu que os dois ali estavam numa situação engraçada. Ele planejou ser até mais agressivo em nome da Roxy, né? Se o Genius rejeitasse a ideia. Mas acabou que não foi necessário ele falar nada. Sugeriu deixar os dois resolverem isso aí com mais detalhes sozinhos. Só que a Roxy não se importava se o Judas ficasse ali. De qualquer forma, ele decidiu visitar um outro amigo dele. Ele foi direto pro laboratório do Zanoba. E o Zanoba ficou surpreso, encontrando um amigo dele de novo lá, porra. Inclusive, ele encontrou um manequim do tamanho real com uma expressão de êxtase lá, o Judas, né? Os dois se encararam em silêncio por alguns segundos. E antes que eles desviassem o olhar e fechasse a porta, depois de uns 10 minutos, o Zanoba já estava pronto. Eles se abraçaram como se nada tivesse acontecido. Só que o Zanoba ficou surpreso, tanto com o retorno rápido do Hudeus, já que esperava que ele ficasse fora por, sei lá, dois anos. Só que o Hudeus explicou que a missão foi concluída em menos da metade do tempo. E agora, olhando ao redor, ele viu o laboratório que estava cheio de bonecos e estátuas muito recentes, muito novos. O Zanoba explicou que Gengri e Julie estavam fora fazendo compras e que algumas das coisas ali que eles pediram só estariam disponíveis à noite. E o Zanoba notou uma certa ausência da mão esquerda do Hudeus. Ele perdeu o braço e perguntou sobre isso. Daí ele explicou que ele perdeu ali para uma Hidra que era imune à magia. O Zanoba ficou impressionado com a estratégia usada para derrotar essa Hidra. Só que ele se sentiu um pouco deprimido, pensando na perda do Paul, né, nessa batalha que o Hudeus teve que contar para ele. Agora, lógico, o Hudeus já estava aceitando tudo demais, né, não tem aquilo de tristeza porque, infelizmente, a gente tem que aceitar, a vida continua. Mas ainda assim o Hudeus ficou para baixo e ele percebeu, e o Zanoba percebeu que ele estava para baixo. Então ele foi até a mesa de trabalho e puxou o modelo de uma mão, explicando que era fruto de seis meses de trabalho. Com uma certa confiança, o Zanoba colocou a mão livre ali numa luva modelo e gritou o encantamento dela. Terra seja a minha mão. Daí o modelo começou a se mover, os dedos se moviam como se fosse argila estendida, se dobrava suave, pareciam dedos naturais, sacou? E era um instrumento mágico numa forma de mão que se movia conforme o portador desejava. O Zanoba, então, ele seguiu o conselho do mestre e continuou estudando os bonecos misteriosos com a ajuda do Cliff, resultando na criação dessa mão prática, que coincidiu com o Hudeus perder o braço dele, a mão dele. A mão mágica, ela poderia ser ligada e desligada à vontade com um certo encantamento. Aí, o Zanoba ofereceu esse dispositivo para que o Hudeus experimentasse. E o Hudeus aceitou. Ele encaixou no pulso, que era um cotoco dele agora, né? E quando ele falou o encantamento, Terra seja a minha mão, ele sentiu o dispositivo drenando mana do braço dele e, literalmente, se ajustando no cotoquinho que ele tinha, conectando perfeitamente como se fosse parte do corpo do Hudeus. Ele começou a mover a mão dele, mexendo ali a mão artificial, abrindo, fechando, sentindo a textura dos objetos que ele estava tocando. Mesmo que fosse um pouco diferente, ele estava sentindo. E, surpreendentemente, ele até podia lançar feitiços pelos novos dedos dele. O Zanoba explicou, nessa hora, que alimentar o dispositivo com mais mana aumentaria a força do dispositivo. Mas usar mana demais também pode causar danos a esse dispositivo. Então, enquanto eles estavam conversando, o Hudeus foi alimentando ali o dispositivo com mais mana e a escultura na mão dele parecia ficar mais leve. Porque a força dele ia aumentando, né? Conforme ele ia atacando mais mana. Só que acabou quebrando uma das peças de escultura ali, sem querer, deixando o Zanoba até um pouco desapontado com isso. O cara estava fazendo teste, né? Era mais fácil fazer teste com outra coisa, não com a escultura. Mas, pra compensar, ele se ofereceu pra criar uma parada nova com a magia da Terra, o que animou o Zanoba também. O Zanoba, ele decidiu, então, que o Hudeus, ele poderia ficar com essa mão mágica, já que ainda era um protótipo e não estava completamente criado. Ele prometeu fazer uma outra com a ajuda do Cliff, pra que ficasse melhor ainda. A mão, ela tinha um potencial pra muitas melhorias, cara, que não tem noção. Como, por exemplo, transformar ela em várias ferramentas ou armas pro combate. Era uma invenção muito promessora, com inúmeras aplicações diferentes, inclusive uma prótese brilhante. As próteses mágicas, elas poderiam ser vendidas a um preço muito mais acessível, ajudando muitas pessoas e gerando lucro pra eles. Mesmo que os curandeiros de Meeres ali não ficassem satisfeitos com isso, né? Porque eles iam parar de curar, porque as pessoas iam comprar as próteses que seriam mais baratas. Conseguir o apoio de uma organização maior, como o caso da Universidade ou a Guilda dos Magos, tornaria essa ideia muito mais viável. Daí o Zanoba e o Cliff ainda não tinham dado um nome pra essa nova invenção. Que o Hudeus também não era muito bom com nomes no final das contas, mas aceitou o desafio de dar o nome. E depois de pensar um pouquinho, ele sugeriu Prótese Zalif, que seria combinando os nomes do Zanoba e do Cliff. E o Zanoba gostou dessa ideia e decidiu que seria o nome oficial desse petótipo aí. Agora, o Hudeus já tinha uma mão substituta mágica, que ele não poderia perder, ficaria super tranquilo. E mesmo que não fosse tão precisa ou sensível quanto a mão dele antiga, ela se movia muito bem, permitia que ele sentisse as coisas. E é melhor do que você ter um cotoquinho só, né? E ainda assim, ele poderia fortalecer ela com mais mana. Só que ainda precisava praticar, lógico, pra usar a força certa nos itens certos e, no final das contas, não acabar quebrando nada. Apesar da empolgação ali com toda a prótese, eles decidiram focar na pesquisa principal. Criar um autômato totalmente automatizado. Melhorar essa prótese poderia ser um projeto secundário pro tempo livre deles. Enquanto eles foram conversando sobre todos os bonecos, as estatuetas, né? Visto várias outras coisas ali, o Zanoba mencionou que a Julie tinha terminado uma estatueta do Hujer, tá ligado? E o Hudeus queria ver ela, só que a Julie não voltaria até a noite. Isso teria que esperar. Nesse momento, a Roxy entrou lá de novo, chegou no laboratório. E o Zanoba ficou visivelmente emocionado, nervoso, vendo a Roxy ali. Lembrando que ela era a mestra do seu mestre. De fato, ela ensinou o Hudeus. E depois de um momento de tensão, o Hudeus acalmou os ânimos ali, garantindo a Roxy que ele agora tava bem. E, cara, ela não precisava nem ter vindo ao laboratório. Mas, apesar da confusão inicial, a situação se estabilizou e todos continuaram as suas atividades. O encontro até reforçou a importância da colaboração e da amizade em todas as pesquisas e invenções deles três. O Zanoba, ele tava paradão ali diante da Roxy e não sabia o motivo dele estar, tipo assim, nervoso. O Hudeus tentou explicar, dizendo que era uma coisa natural, cara. Já que ela era a mestra do mestre dele, então ela era a mais braba que ele. Entre aspas, né? Mas, apesar da explicação, a Roxy ainda ficou mais confusa. No final dos contos, ela aceitou a situação. E depois, o Zanoba perguntou a Roxy sobre a sua entrevista. E ela respondeu que tinha sido muito bem sucedida. Que ela seria contratada como professora. E o Hudeus tava feliz por ela e sugeriu que ele celebrasse em breve. Já que agora eles tinham outras razões também pra comemorar. Como, por exemplo, o casamento dos dois e o aniversário das irmãs dele. O Hudeus e a Roxy, então, decidiram sair e cumprimentar outras pessoas. Daí o Zanoba agradeceu ao Hudeus pela ajuda, né? Com a prótese e sugeriu que, caso ele tivesse alguns problemas, ele procurasse o Cliff. Que poderia ajudar nos encantamentos da prótese e tudo mais. Enquanto eles caminhavam pelos corredores da universidade, Hudeus tava testando essa prótese. Fazia com que um som saísse, né? Ficar meio rangindo. E a Roxy perguntou sobre a prótese pro Hudeus. E o Hudeus explicou que, na verdade, era uma invenção mágica criada pelo Zanoba. Cara, a Roxy, nessa hora, ela ficou muito impressionada. Com a precisão da prótese, inclusive. E expressou uma preocupação por não ter levado em consideração aí todos os problemas que o Hudeus tava enfrentando sem a mão. É porque é complicado. E o Hudeus tranquilizou a Roxy agora, falando que a situação já tava sob controle agora. E ele podia tocar nela duas vezes ou mais durante o dia, tá ligado? Principalmente se é a noite lá, ele tocava com as duas mãos. E ele acariciou o ombro da Roxy com a mão artificial, sentindo a temperatura e a suavidade do corpo dela, que seria o mais importante pra ele no momento também. Eles passaram no restaurante e a Roxy e os amigos ali, conhecidos do Hudeus, que estavam lá no campo, encontraram lá a Aline, a Pucsena, Ariel, Luke, Nana Roche, todo mundo. Quando chegaram no laboratório do Cliff, eles ouviram ali uns sons sugestivos e decidiram voltar pra uma ocasião que, provavelmente, quem estaria ali era a elfinha, que a gente gosta bastante, né? No namorico junto com o Cliff. E aí, as reações dos amigos variavam, mas o Hudeus tava muito feliz em poder mostrar a Roxy pra todos eles. Ele apresentou todo mundo. A Aline e a Pucsena reagiram de uma forma muito mais divertida. Assim que as duas sentiram o perfume da Roxy, ficaram todas atentas ali com medo, mostrando respeito imediato quando o Hudeus apresentou ela como a sua mestra e também sua nova esposa agora. O instinto do povo fera em reconhecer figuras importantes, cara, é muito afiado. Ariel e o Luke, por outro lado, foram mais indiferentes. Ariel comentou que poderia, inclusive, ter ajudado o Hudeus no caso, se ele tivesse falado com ela antes de partir e tudo mais. Inclusive, ele se desculpou muito por isso, por não ter falado com ela. Quando a Roxy foi apresentada, Ariel e o Luke ficaram surpresos com a jovem maga, assumindo agora um cargo dentro do corpo docente. Só que Ariel cumprimentou ela com muita educação, mostrando um autocontrole impressionante também. Nana Roxy parecia um pouco mais desgastada, talvez até resfriada, né? Mas sorriu muito aliviada pro Hudeus e também pelo fato de ela estar trabalhando muito ali na pesquisa dela, de tentar voltar pro tempo dela, é uma coisa que tem um desgaste muito grande, por isso que ela tava assim. E quando ele apresentou a Roxy, a Nana Roxy respondeu de uma maneira mais desinteressada, o que fez o Hudeus até elogiar a Roxy de forma entusiasmada. A Nana Roxy só chamou o Hudeus ali de Papa Anjo, parecendo que não compreendeu a grandeza da Roxy, principalmente por ela ter aquela carinha de criança, né? Mas no final das contas, o Hudeus e a Roxy de noite terminaram de visitar todo mundo, de apresentar, e a Roxy comentou que o Hudeus tava exagerando nos elogios. Mas ele tentou justificar dizendo que as palavras não eram suficientes pra expressar o quanto a Roxy era maravilhosa pra ele. E a Roxy, entretanto, queria ser apresentada como a sua esposa, algo que, por um momento, ele tinha se esquecido. Mas o Hudeus se desculpou de forma sincera, reconhecendo que a Roxy tinha todo o direito de estar chateada por isso, e ele prometeu corrigir isso eventualmente, apresentando-se aos pais dela no final, lá no continente demoníaco. Depois dessa conversa aí, o Hudeus e a Roxy foram pra casa juntos com eles, planejando agora como as coisas vão melhorar pros dois no futuro. E é muito bom a gente ver o Hudeus agora de volta ativa 100%, com o corpo intacto, apesar de tudo que aconteceu. E daqui pra frente, cara, ele vai seguir em frente, vai ter que seguir. Vai ter que pensar em como a vida dele vai ser, mas ainda não acabou aí, galera. Ainda tem muitos desafios pro nosso querido Rudy passar, tá? Independente do que seja, estaremos aí acompanhando e dando força total pra ele. Por isso eu conto com você aqui no canal, conto com a sua inscrição, com o seu sininho, e não esquece, segue lá no Insta, também pode mandar sua mensagem se você tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo. Vai que a sua pergunta é a pergunta de outras pessoas, e se torna um vídeo aqui no canal também. Tamo junto sempre, família. Beijinho no coração de vocês. Até a próxima e valeu. Fui!